Todo ano acontece uma Jump Fiesta, galera. Jump Fiesta é um evento que a Konami participa todo ano e é nesse evento que a Konami faz alguns anúncios importantíssimos referente a Yu-Gi-Oh! Ou pelo menos os jogos relacionados a Yu-Gi-Oh! Aí vai ter coisa do Rush Do, vai ter coisa do Master Do, vai ter coisa do OCG e vai ter coisa, obviamente, do Dual Lynx. Beleza? Muita coisa que vai ditar o ano de 2023 será anunciado nesse evento. E a expectativa é muito grande, porque geralmente as novidades são muito impactantes nos eventos da Jump Fiesta. Todo ano sempre acontece, a Konami sempre traz alguma coisa bombástica. Então nesse vídeo a gente vai analisar exatamente o que pode vir na campanha de aniversário, por exemplo, e outros anúncios importantes que a Konami vai realizar na Jump Fiesta. Então, se você tá hypado com a Jump Fiesta, já deixa o like já no início do vídeo e assiste o vídeo até o final pra ficar por dentro de tudo! Yu-Gi-Oh! Dwell Lynxer! Guardem essa data, entre os dias 11 e 12 de janeiro, nós teremos o aniversário do Dual Lynx, o sexto aniversário do Dual Lynx. Todo ano a Konami sempre participa da Jump Fiesta, e ela anuncia nesse evento quais serão as recompensas entregues no aniversário do jogo. O ano passado nós tivemos uma que anunciou as recompensas que vocês vão visualizar agora no aniversário do Dual Lynx que aconteceu esse ano, no quinto aniversário do Dual Lynx, entre as datas do dia 11 e 12, né? Porque aqui mostra dia 12 do Japão, né? Só que aqui o Monster Reborn, quando a gente vai ver a data que ele foi solto, mostra aqui dia 11 de janeiro. Então tem uma questão aí com a questão do fuso horário, né? Então provavelmente pra nós vai ser dia 11, e pro Japão vai ser dia 12, vai rolar uma parada desse tipo. Mas enfim, entre o dia 11 e o dia 12, nós seremos a campanha de aniversário do Dual Lynx e vão trazer recompensas. E essas recompensas já tem já umas cartas marcadas, que eles dão uma carta especial para os jogadores, eles dão tickets de habilidade, provavelmente teremos tickets de personagem, dão gema, dão playmatch exclusivo do aniversário, assim como lhe dão uma habilidade nova. Nesse caso, a habilidade nova está diretamente relacionada ao Reviver Monstro, com a habilidade que quase ninguém usa, que é o compra sentido Reviver Monstro. E esse ano, na campanha de aniversário, recebemos o estrutural do Mago Negro. Não é bem necessariamente recebê-los, você vai ter que pagar gemas ou comprar outras cópias do dinheiro. Enfim, é um estrutural que é lançado no aniversário. Que eu saiba, todos os estruturais lançados em campanhas de aniversário do jogo foram estruturais EX. Até o instante do momento, eu não vi nenhum estrutural normal sendo lançado durante o período, pelo menos que eu me lembro. Beleza? Tivemos o Dragon Branco, que também foi um hype danado. E temos aqui o do Mago Negro, que também fez um hype absurdo. Inclusive, esse estrutural, ele é bom. É bom porque ele traz a navegação do Mago, etc. Tem essa carta aqui, que é legal também. Então, assim, eu fiz um tutorial pra você começar com esse deck, que, inclusive, muita gente joga de Mago Negro até hoje. Muitas pessoas montaram o Mago Negro e se basearam nesse vídeo, tá ligado? E eu falei, ó, galera, Mago Negro ao longo de 2022, etc. Pois é, o deck tá aí jogando a sua ranqueada desde sempre, né? Recebeu cartas que não são diretamente relacionadas. No caso, o Livro de Magia, né? Deu um up pro deck, mas também recebeu a Eternal Soul, recebeu a Aprendiz Magician, né? Que é uma carta muito boa. Então, o deck tá sensacional, tá, gente? Por mais que ele não esteja no âmbito competitivo, ele não tenha um destaque. De toda forma, de toda forma, é inegável que a Konami começou a trazer cartas que impactam severamente o nosso formato quando são lançadas. No caso do Monster Reborn, foi, tipo, demais. Ela passou a ser utilizada o ano de 2022 inteiro. Uma das cartas mais relevantes do nosso formato, sem sombra de dúvidas. Em outra oportunidade, nós também tivemos o Dragão Alado de Ra sendo entregue numa artwork alternativa também. Inclusive, o Dragão Alado de Ra é o único deus egípcio que nós temos mais de uma cópia dele. E nós tivemos também o Dragão Branco alternativo de Olhos Azuis, que muitos de vocês que chegaram agora podem adquirir esse monstro através das missões de vida. Beleza? Mais uma outra oportunidade, o aniversário do Dolor Links. Esse monstro foi entregue gratuitamente pra nós. Nas campanhas de aniversário, nós sempre temos uma Selection Box. E será uma Selection Box nova. Pois é, uma Selection Box que pode digitar os rumos do formato ao longo de 2023. Então, teremos recompensas, teremos carta nova, teremos estrutural e teremos uma Selection Box. A Konami sempre está na Selection Box nesse período. Pode ser até que venha antes, mas a gente sempre tem Selection Box chegando. Também é importante ressaltar que sempre nessas campanhas nós temos a campanha de 50% de desconto na Gemas, que é uma campanha muito importante, principalmente pra quem está começando agora e precisa adquirir Staples pra sua conta. Então, se você é jogador iniciante e vê que não tem nada de muito interessante na box de final de ano, você pode guardar as suas gemas, esperar até o dia... entre o dia 11 e dia 12 de janeiro pra poder gastar as suas gemas e pegar os melhores suportes para a sua conta disponíveis em box que atualmente estejam com desconto. No dia 30 de novembro, o pessoal lá do Datamind da Dolinx Force encontrou um arquivo dentro do jogo chamado Miller Force. E pelo que deu pra perceber aqui, ele é um arquivo de som que pode ou não estar relacionado à Miller Force. Miller Force, né? Pode ser que... Enfim, né? Miller Force não é Miller Force, mas pode ser um indício de que a Konami já está preparando o terreno pra poder trazer a Miller Force. E da mesma forma que o Rei do Hermonço recebeu uma animação, pode ser que a Miller Force também recebeu uma animação para o Dolinx. E ela será a carta que será entregue de recompensa na campanha de aniversário do Dolinx. Lembra que eu falei que eles sempre trazem uma carta especial no aniversário do jogo? Eu acho que é o momento de trazer a Miller Force. É uma carta que, quando o seu oponente declara um ataque, ela destrói todos os monstros em posição de ataque que o seu oponente controla. Pô, a carta clássica utilizada pelo Atem, usada pelo Yugi, usada até pelo Revolver, que é um personagem do Vrinds que vai vir provavelmente o ano que vem. Então, Miller Force, cara, já estava na hora de trazer, mas não tem confirmação que realmente será essa carta. A gente só vai saber se a Miller Force vai ser dada pra gente ou não a partir do dia 17, quando a Konami fizer a sua transmissão da Jump Fiesta. Eu vou ficar de madrugada aqui olhando pra ver se realmente nós teremos a tão esperada Miller Force vindo pro nosso joguinho. E aí, quais são as expectativas de vocês? Coloca aí embaixo nos comentários. Então, muito cuidado com o que vocês vão fazer com as gemas de vocês a partir desse momento, beleza? Eu até postei um tutorial recente mostrando como vocês podem investir as suas gemas agora nesse momento. E esse vídeo passando essa informação pra vocês é meio que um complemento desse vídeo e vocês podem ter mais informações e mais opções pra vocês investirem suas gemas daqui pra 2023 pra vocês começarem o ano estourado no novo formato que vai se construir em 2023. Gostaram das dicas? Deixe seu like, galera. Se inscreva no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!